Porque encontrar a rota para o mercado é a chave para o sucesso como afiliado. É potencialmente possível fazer muito dinheiro trabalhando com marketing de afiliados e realmente essa é a estratégia mais próxima. Uma estratégia é prova de tolos para ganhar dinheiro online. Tudo que você precisa fazer é encontrar um produto que já está vendendo muito bem. Modelar as técnicas que outros afiliados de sucesso estão usando para vendê-lo. E depois começar a vendê-lo por si mesmo. Se determinada estratégia funciona para eles. Então não há absolutamente nenhuma razão para que não funcione para você também. Então, se você está tentando vender um produto e você não está recebendo quaisquer compradores isso pode ser muito frustrante. O que você está fazendo de errado? Como você pode corrigir a falha em seu plano? Uma maneira comum de aumentar suas vendas imediatamente é encontrar uma rota ao mercado. Aqui nós olharemos o que é porque isto é frequentemente um ingrediente mágico na fórmula do sucesso no marketing de afiliados. Mas, que diabos é uma rota para o mercado? Uma rota para o mercado é essencialmente um método de acessar um determinado demográfico ou público-alvo para o qual você está tentando vender. Então, se você tem um e-book sobre os padrões de tricô, então seu público é muito provável que sejam senhoras de idade e mais especificamente, senhoras de idade que gostam de tricô. Se você pode encontrar uma rota para esse mercado, uma maneira de se comunicar com elas diretamente, então você pode fazer um monte de dinheiro com esse mercado. Exemplos de rotas para mercado. Assina este exemplo das senhoras idosas. Como você vai encontrar uma rota ao mercado que trabalhará bem para você? A pergunta simples é, onde estas pessoas costumam gastar seu tempo? Online e no mundo real. Online você pode ter alguns destinos. Talvez haja um fórum, um grupo do Facebook, em algum lugar onde as pessoas discutam tricô. Talvez haja um site direcionado diretamente para fãs de tricô. No mundo real, os exemplos podem ser o clube do bingo, não é para reforçar estereótipos. Ou talvez uma revista de tricô. Se você pode colocar o seu link de afiliado em uma revista de tricô de uma circulação de 3 mil. Então imagine quanto dinheiro que poderia fazer para você quase da noite para o dia. Este é o poder de encontrar uma rota para o mercado e deve ser um aspecto integral do seu plano. Na verdade, você deve identificar várias rotas para o mercado antes mesmo de selecionar o produto que você deseja vender. Baixe seu e-book grátis aqui. Baixe seu e-book grátis aqui. Obrigado.